Olá pessoal, beleza? Professor Werck, professor de Biologia, está aqui hoje para fazer um convite especial para você. É galera, dia 25 do 6, sexta-feira, às 19h30, no YouTube do Sesc, ao Longe Unido. Melhor equipe, melhores professores, vamos fazer uma aulinha especial para finalizar esse semestre. Estamos juntos, pessoal! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alejandro, professor de química e espanhol do Sesc. Estou aqui para convidar vocês a uma apresentação que nos faremos dia 25 de junho, a partir das 19h30, já que você está se preparando para o Enem. Participe conosco, venha que estamos esperando, ok? Fala galera, como vai? Tudo bem? Então, o professor Paulo aqui no Sesc, convidando vocês para o nosso Aulão Junido. Nós vamos fazer uma revisão do que a gente viu esse semestre, de tudo que vai cair no Enem, tudo bem? Dia 25, 19h30, aqui do Sesc e no YouTube, beleza? Ao vivo para a galera. Tudo de bom? Super beijo! E aí, já tem programação para sexta-feira, dia 25? Pode dizer que sim, nos encontraremos no Sesc, às 19h30, dia 25 do 6, para um Aulão Caipira! Com super dicas, visando já Enem e vestibulares, hein? Conto com você, tá? Aqui é a carreirinha e nós vamos fechar a geografia! É nóis! Abraço! E aí, já tem programação para sexta-feira, dia 25 do 6, para um Aulão Caipira! E aí, já tem programação para sexta-feira! E aí, já tem programação para sexta-feira, dia 25 do 6, para lan Qué Aulão Caipira!